Caraca velho, consegui esconder lá o carrinho que vocês viram no último episódio, o carro já está escondido já, agora a gente só precisa ligar para o Maureka e pedir para ele dar um jeito de a gente fazer alguma coisa com aquele carro lá, o problema é que o meu carro ficou lá naquele estacionamento onde eu encontrei ele Se você não viu o último episódio, vai na descrição, clica no link e assiste, beleza? Para você poder ficar aí atento a todos os episódios do Vida do Crime, firmeza? Deixa eu já ligar aqui para o Maureka, pedir para ele passar lá para buscar meu carro, velho E aí Maureka, mano, beleza? Fala aí, maluco, e aí, qual é a boa, parceiro? Diz aí Então, mano, já consegui esconder aquele carro lá, tá ligado? O carro já está escondido já Boa, tô ligado, tô ligado, peraí, 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 só dá um beco aqui, ó Fala aí, caralho, fala aí, peraí Então, eu escondi o carro lá de boa, certinho, só que, o que que rola? Eu preciso que tu pegue lá o meu carro, velho Tá ligado? Ih, senta um pouco aqui no meu colo, gatinha, senta aí Pô, beleza, fala aí, continua aí, continua aí, foi mal, fala aí, fala aí Então, eu preciso que tu pegue o meu carro lá, velho, que o meu carro ficou lá naquele estacionamento lá, tá ligado? Pô, mas tá cheio de caô, hein, caralho, porra, do nada, mano, é carro, ir pegar carro, velho, porra, tu é foda, Zeca Pô, mano, espera aí, espera aí Tu pega o carro pra mim, tá ligado, lá no estacionamento, que eu tenho um trampo pra nós hoje Caralho, velho, tá cheio de onda, mano, peraí que eu tô aqui com a nega, já já eu vou pra ir, mano, já já eu vou pra ir, calma aí, mano Beleza Caraca, será que o Maureka vai demorar mais pra chegar, velho? Eita, chegou o moleque Nossa, velho, ó o cuzão dessa nega, olha aí Cê é louco, cumpade, peraí, deixa eu dar uma olhada nesse cuzão aqui Ih, olha lá Vem cá, minha nega, olha aí, ó Cê é louco, olha aí Ela saiu vazada Você decidiu um mapa pra encontrar o buraquinho dessa gostosura aí, ó Vou pegar, olha, vou pegar uma risca de giz e tacar aqui, senhor Olha isso aí Cê é louco, parecendo o Barney, olha aí Cê é louco Cê é louco, Maureka Segue aí, segue aí, segue aí Porra, ô Zeca, mano Porra, teu carro tava só cheiro de pau, olha aí, ó Mano, tá só cheiro de pau Que cheiro de pau, Pedro Entra aí, entra aí, entra aí nessa desgraça, senhor Olha aí, dá uma afugada, dá uma afugada Não, deve ter a sua mão Essa sua máscara aí que cê não tira desde ontem, essa máscara aí Não, essa máscara aqui é pra espantar vagabundo Vagabundo vem com loucura pro meu lado, senhor Eu mostro só essa máscara de parecer assassino que nego fica louco, senhor Nego treme na base Agora, porra, Zeca, esse teu carro aqui Vamos passar um bom ar, um air glad aí Pra dar um cheirinho de frutas cítricas ou coisas do tipo Porque tá mal, velho Tá mal demais, mano Não, tá mal não Essa tua máscara aí com cheiro de pinto, mano Cê é louco Bom, enfim, enfim Presta atenção Tem um chinês aí, mano Indiano lá, sei lá que porra, aquela lá, tá ligado De uma conveniência ali na frente Eu vou botar aí no GPS pra tu E se liga Ele, ele... Ele tá ganhando muita coisa lá com aquela lojinha dele lá, tá ligado A gente podia passar lá Cobrar uma taxa Ah, Zeca, pô, mano De novo loja, mano A gente tem que visar outras coisas, cara Sei lá, desmanche de carro Desmanche de caminhão Esses bagulho, tá ligado Mas vamos lá, velho Tu quer fazer essas porra aí, mano Mano, cê vai dar lucro pra caralho Doido Bicho, Zeca, tu tem que aprender, velho Loja, esse negócio de loja Não tá mal com nada não, mano Ih, Zeca, te liga pra esse cara aqui da esquerda Olha aí, ó Como é que tá esse tiozão aí, ó No chefe Ó a cara dele, sou Sou, isso é uma amacebosa Vamos embora, isso é uma amacebosa da porra, sou Cara, tá te dando dedo, ó lá Ó, não arranha, não arranha o meu Santana, velho Senão eu te quebro no pau Ah, Santana aqui, tá só cheiro de pau da porra, sou Bora, se bora aqui Caraca, Zeca, eu vou te contar, mano Essa loja tá pertinho aqui, ó, Zeca, ó Prepara logo o ferro aí, caralho Não vai dar, não vai ficar de bobeira aí, mano Porque senão vai dar Vai dar B, ó, pra nós, velho A, no posto do posto É, quase, Zeca Eita Te liga nessas máquinas aí, mano Ó aí Caraca Vamos lá Calma aí, calma aí Não, pera aí, não sai do carro, velho Fica aí Pera, dude, pera, dude Eu vou passar ali só pra ver o que é que tá aqui dentro Nossa, mano Só pra dar uma disfarçada Não, tiozão, só o cigarro mesmo, tiozão, tá ligado? Isso Pode me dar o cigarro aí, mano Dois maços Dez contos, tiozão Tá cortando, hein, mano Zeca, te liguei, te liguei, Zeca Te liguei, ó Ó, mano Não, esse daqui eu te acerto semana que vem Junto com a outra bebida lá, pode crer? Aí, tô vendo que é Playboy, hein Aí Se a mina vim buscar a garrafa de bebida aqui Você pode entregar que eu pago Já é, coloca na minha conta Pode que eu vou pegar um refri aqui, tiozão Só pra dor pra garganta, mano Ô, Zeca Acho melhor a gente nem pegar nada aqui não, tá ligado? Melhor a gente seguir esse Playboyzinho aí, ó Calma aí, véi Vamos ficar lá de fora aí Vamos lá, vamos lá Porra, aqui nessa loja não tem nada aqui Aí, valeu aí, brother Valeu aí, não tem nada aqui pra nós, mano Aí, tiozão Você liga nesses caras Esses caras aí pagando de esparro Vou sair fora, hein, tiozão Falou, mano Até a próxima Aí, aí, aí O, o, o Maureka Vou aqui atrás, hein Vai, Maureka Calma aí Te liga aí, ó Moleque foi-se embora Aí, vamos seguir esse Playboy aí Ó No grau, senhor No grau É igual, maluco Vamos lá atrás Vamos lá atrás aí, ó Vamos lá atrás aí, ó Dá uma disfarçada Não vai colado com ele, não, mano Mano Disfarçado com esse carro aqui, senhor Tem com Moço Vamos deixar ele passar Vamos deixar ele passar Só pra ele ficar de boa aí Na próxima a gente para ele, mano Beleza Mano, essa moto aí vai dar um lucro da porra Vai, vai dar, vai dar, mano Vai dar Essa aí tá mó tona, velho Isso é louco, mano Ô, eu tive uma ideia Ô, ô, ô Ô, mano A gente tá no próximo semáforo Que ele parar A gente sai levando ele Na hora que ele cair da moto Aí a gente leva tudo, mano Beleza Ó, já abriu o semáforo aí Espera um pouco Oi, oi, ó Ó ele, maluco Só no grau, maluco Esse Nossa, velho Vamos pegar esse moleque aí, velho Parou, parou É agora, é agora, é agora, é agora Vai, 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 vai Vou pegar a moto Bora, moleque Sai, 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 sai fora Calma, mano Que isso, mano Que isso, mano Bora, meu irmão Entra no carro Entra no carro Entra no carro Tá louco Entra no carro Entra no carro, moleque Entra no carro Entra no carro, moleque Bora, bora Vai, vai, vai Vai, entra no carro Entra no carro, moleque Pode levar moto, mano Pode levar moto Vai, entra no carro, moleque Bora, bora Vai, vai Vai logo Mano, faz nada comigo, não, mano Moço, entra no carro Vou entrar, vou entrar Calma aí, velho Vai, Mauricá, vai, Mauricá Vambora, vambora Ligou o rádio, ligou o rádio Ligou o rádio Tô ouvindo o rádio Ai, meu braço Ô, 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 ô Zeca, para numa esquina aí, para numa esquina aí, mano Vamos ali no beco, vamos ali no beco Vamos pegar ele ali no beco Ai, meu braço Vira aqui, ó, vira aqui, ó, vamos pegar aqui nesse beco aqui Ô, mano, é, pode levar, pode ir com a moto Não tem caô não, mano Ih, mano, é moto, rapaz Tô todo ligado na tua aí, ô, playboyzinho Vambora, desce aí, não tem grana aí Sai do carro aí, sai do carro aí Passa tudo que tu tem, mano Passa tudo que tu tem Fala logo aí, mano, o que tu tem pra nós aí Eu só tô com esse Juliette aqui, com esse Mizuno, mano Não tô com dinheiro aqui mais não, velho Entende? Vira aqui pra mim, vira aqui pra mim Vira aqui pra mim Tu tá mentindo, tu vai perder um dedinho do pé, te liga Ô, mano Oi, ai, ai, mano Ai, 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 ai Ô, te afoi o dedinho do pé, caralho Tá precisando de estar estudando com quem, compadre? É de mimimi? Não faz comigo não, mano Não tem de me matar Vai, maureka, vai logo, maureka. Dá um jeito nesse moleque aí, maureka. Tô ouvindo sirene, tô ouvindo sirene. Vai, vai. Vai, vai logo, mano, dá um jeito. Vambora, 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 vambora. Pega, pega o Santana, pega o Santana, pega o Santana. Vai na frente, vai na frente, vai na frente. Vambora, vambora, vambora. Moleque, temos que vazar aqui. Tá pegando aí, tá pegando aí o rádio aí? Tô, mano, tô, tô, tá ligado já, mano. Vambora. Tu vai pra onde? Pronto, melhorou, é a frequência. Troca essa frequência aí, mano. Beleza, beleza, mano, mano, eu já troquei, velho. Agora tem que dar um jeito nessa moto aqui. Eu vou colocar ela lá no... Bota no galpão, bota no galpão essa porra aí, mano. Depois a gente pega isso aí, mano. A gente apagou o cara ali, mano. Acabou que deve ser playboyzão, mano. Deve ter... Família já já vai atrás dele aí, só vai dar pra nós, mano. Vamos esconder essa porra aí, mano. Vambora, vambora. Tô, tô, tô levando a moto embora aqui. Vou desligar o rádio aqui, mano. Baraca. Vou mandar o rádio pro Maurica. Maurica, tá me ouvindo? Opa, opa, fala aí, fala aí. Já tô aqui no galpão já, cadê tu? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Aqui, moleque. Ô, mano. Ô, maluco, chega aí, caralho. Vambora. Ó, o XJ já tá ali já, velho. Ô, Zeca, mano, o seu caboclo se cagou de medo, seu. Tu é louco. Eu tava ouvindo sirene, velho. Você tá louco, mano? Eu não posso encarar não, velho. Caralho, seu. O cara lá se cagou de medo, mano. A gente teve que apagar ele. Não tinha pra onde não, mano. Agora eu fiquei naquela. Rápido, se ele faz parte de algum comando aí, os caras vão querer... Porra, tu tirou o dedo do cara, mano. Ah, eu tive que arrancar, mano. O caboclo tava de carro falando que não tinha nada, velho. O caboclo de XJ. Pelo menos a gente lucrou ali, mano. Uns... Uns 100 conto a gente pegou ali naquela moto. 100 conto? Porra, 100 conto é só a manopla da moto, velho. Tu é louco. Mano do céu. Velho, me deixa em casa. Me deixa em casa. Amanhã tu passa aqui pra me buscar de novo. Ih, qual é, Zé? Tu tá frescando, caralho? Que mané casa, parceiro. Eu preciso resolver uns trampos, mano. Pelo, tá aqui na tua cara, cara. Você tá louco. Eu vou ficar aqui na tua cabeça. Abaixa essa porra aí, caralho. Você tá louco? Tá ficando doido, porra. Sai do meu carro, moleque. Sai do meu carro. Ih, esse cara tá me tirando, mano. Sai do meu carro. Depois eu te ligo quando tu esfriar a cabeça. Oh, me vê uma aí, tia. Preciso ligar aqui pro Maureka, velho. Você é louco. Passei a... Eita. Já chega, já viu, mano. Preciso mais não. Você é louco. Passei a noite bebendo aqui. Tô tontão, mano. Você é louco. Eita, mano. E aí, Maureka, mano. Beleza? Ô, caralho, ô, Zeca. Tu tá por onde, mano? Puta que pariu, velho. Eu fiquei a noite aqui, velho. Depois daquele bagulho lá, fiquei mal. Caralho, mano. E o teu celular tá onde, velho? Tô te ligando há tempo, mano. Porra. Doido, eu não sei o que aconteceu, não, velho. Vim parar aqui no Vanilla Unicorn, mano. Aqui no cabaré, tá ligado? Bebi todo. Tô bêbado aqui, velho. Tô chapado. Porra de chapado, velho. Procura ficar logo bom que agora o bagulho explodiu, mano. A porra ficou louca agora, mano. Tu é louco. A cidade tá de água abaixo, maluco. Que que foi, velho? Pelo amor de Deus. Mano, a gente vai cobrar, velho. A gente vai cobrar agora, velho. Tu tá por onde, ô caralho? Eu tô no cabaré, demônio. Mano, sai dessa porra desse cabaré, mano. Urgente, mano. Acabaram de apagar o chefe aqui, mano. Que chefe, doido? Mano, caralho. Meu chefe, mano. Mataram a porra do meu chefe, mano. Os caras... Porra. Mano, tem uma gangue aí, velho. Eita, porra. Que eles tão querendo dominar a porra da cidade. Mas a gente não vai deixar isso, não, mano. Eu já tô falando aqui com meus outros brother aí, mano. Vai dar pra eles, velho. Vai dar pra eles. Doido. Desde quando tu tem chefe, tu não tinha falado esses B.O.I. não, caralho. Porra, mano. Caralho, eu trabalho nas intoca, porra. Eu não posso ficar falando tudo que eu falo pra ti, né, caralho? Já pensou? Doido. Depois a gente vai conversar sobre isso, cara. Eu vou aí pra tu... Pô, eu tô te falando o bagulho, mano. Vem pra cá urgente, velho. Eu tô aqui na frente da biblioteca, mano. Vem pra cá voado que a porra ficou louca, velho. Beleza, eu tô indo aí. Vem pra cá.